E é nóis aqui novamente rapaziada, ó, oficina, padrão Opala nas ruas, tá vendo aí? Pintadinha, beleza? O macho já tá pendurado ali, ó, nós estamos tirando a talha, vamos colocar a talha aqui, porque a gente vai posicionar esse chassi pra cá e vamos fazer o suporte do motor 4 cilindros, tá? Aqui no espaço Opala nas ruas, a gente pega o 6, tira e põe o 4 cilindro. É o contrário, todo mundo quer fazer igual todo mundo faz? Não, a gente faz o contrário, beleza? Vamos colocar ele lá porque a gente tem que levantar esse motor, tirar esse suporte aqui e soldar o suporte do 4 cilindros, beleza? Então tá beleza, vamos que vamos, vamos começar mais um vídeo aí e esse vídeo é isso aí, tá? Esse vídeo é suporte do motor 4 cilindros Peraí Peraí, 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 peraí Você quer o que? Afrouxar? Pode ir, é Dá a talha aqui, deixa eu te pegar ela Pera aí Tá vendo aqui? O que você tá fazendo? Não, pô, dá ela aqui Tá bom Vai, ué Vamos puxar Pois é Se eu tivesse mandado ela aqui Eu já tinha pegado ela já Desengancha ela aí Também você foi prender o negócio de novo Achei que ela ia descer direto Não, na hora que você falasse Você me manda aqui Eu pego ela aqui com a mão Você solta aí Eu pego ela aqui O parafuso tá soldado aqui, hein Não tem nada soldado aí, não Você pediu o parafuso aqui Quer sair o parafuso aqui, né Mas pra que você precisa do parafuso? Não é só tirar esse bico de papagaio aí Que ele sai? Era pra ter saído, mas ele sai não Bora, Bruta Bora Ó, a talha no lugar novo agora Tá Agora nós vamos pegar este motor Colocar na talha E trazer o chassi pra cá O que você acha Nós já penduramos o motor já? Pra aliviar Ou puxa ele com o motor e tudo primeiro? Vai ajudar, hein? Né? Vai ajudar bastante A talha dá de puxar até o chassi Entendeu? Só tem que puxar lá atrás primeiro Não, mas engancha ele aí Igual a gente fez naquela hora E já puxa ele pra cá Entendeu? Né? Então é isso, rapaziada Vamos trazer o chassi pra cá Pra fazer o suporte do motor Já tá ligado já, né? Tá ligado já, né? Nossa Tá ligado já, né? Tá ligado já, né? Com a corda, cara Uma dica pra vocês É bem mais fácil de puxar com a corda Você passa a corda lá E vem puxando Porque você pende o corpo pra trás Não força tanto as suas costas E fica um lugar bom pra pegar Não precisa passar lá não Passar no primeiro aqui Se não a corda fica curta Passa no primeiro aqui Só aqui assim Porque se não a corda fica curta Se você passar longe Você vai empurrar daí? É Vamos lá Aí ó Motorzinho Quatro cilindros Tem que ficar de olho lá Tá Bora lá Tá gravando? Suporte do seis cilindros retirado já Tá? Agora O Márcio subiu lá na Na loide parafuso Quase que a Blitz Toma a moto dele Pra sempre Quase que ele bode a pé Aí agora Colocamos o suporte do quatro cilindros E O outro suporte aqui também Beleza? Você vê ó Você tem que ser um cara Que fica ligado nas coisas Muitas vezes a oportunidade Bate na sua porta E você não abre Tem um rapaz Que tem um Um canal na internet Começando né Tava com uma C10 lá Com um motor desse Mandei mensagem pra ele Ô Tira umas fotos aí Do Do coxinho Do quatro cilindros Pra me ver como que é aqui Por favor Ele não viu o comentário Então agora a gente já Deu um jeito aqui Perdeu uma 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 divulgação de graça né Marcio? Pois é Mas é assim mesmo Vamos pra cima Viu? Seja um cara que fica ligado Nas coisas Que as oportunidades passam Entendeu? Põe uma coisa em sua cabeça Ninguém Ninguém É tão ocupado Que eu não posso te responder Não existe Eu Marcio veio aqui Minha correria rapaz É pra cima e pra baixo E o cara manda mensagem Não responde? Toda hora Toda hora rapaz Então Se você mandou mensagem Pra alguém E ele não te respondeu Não é porque ele tá ocupado não Porque Não quer te responder mesmo Vamos pra cima Vamos lá Esse aqui Esse aqui Tá aí Mig Já no 12 aqui Meu amigo Que é bom Que a amperagem é alta Chapa grossa É a melhor chapa Pra soldar Se não fura Você pode meter Com força que vai Olha lá Já achamos A primeira posição Que vai ser ali Tá? E a segunda Vai ser pra cá Deixa eu só Ver o negócio É isso aí Ele tá alinhado Assim né Marcio Alinhamento Cara eu olhei aí Praticamente tá Vamos embora Ó pra cima Toma Ó Ó Ó Ó Ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, rapaziada, ó. Suporte, quatro cilindros, soldado, com brutalidade no agregado. Bora lá, Marcio. Levanta um pouquinho aí o motor. E aí, vamos colocar ele já. Ó, descer. Cachorro com uma luva, meu patrão. Isso aí, parou. Parou. Agora só aqui, ó. Cachorro com uma luva, roela e porca. Deixa eu apertar agora. Tá aí. Vamos desligar a brutona. Rapaz, pensa numa solda boa, hein. Essa Linus aqui, cê é louco, meu. Boa demais. Tá lá o motorzinho já, ó. Suportezinho, quatro cilindros. Padrão original, tá? Cara, cê acredita que eu não sabia que tinha C10 a 4 cilindros? De fábrica? Não sabia. Agora, tô sabendo. Aí, já tá ali. Hã? Deixa eu empinar ele aqui. Aí. Pode descer? Pode descer? Vai descer ali. Foi? Foi. Foi. Mal na roda, hein, cara. Ainda o pessoal falando, ah, compra... Na época eu comprei essa talha aqui. Compra... Girafa. Cinco conto, quatro mil. Aqui na cidade, nove mil. Isso aqui, ó, paguei novecentos reais, eu acho, no Mercado Livre. Essa talha aí. Pesquisei aqui nas lojas de Ferraz, dois mil. Paguei novecentos reais. Carna, cara. Caro. Na moto, lá, dois mil. Isso aqui eu comprei pelo Mercado Livre. Isso aqui é uma tonelada, essa talha aí. Eu comprei um desse aí uma vez, pro mecânico, que fez o Opala Azul pra mim. Uhum. Na época eu paguei trezentos reais. É. Não, eu acho que esse aqui foi trezentos reais também. Esse aí, eu não lembro, não. Eu acho que foi uns trezentos reais essa talha aqui. Acho que duzentos noventa e nove. Comprei trezentos aqui e nove. Foi? Não. Liguei na moto lá, dois contos, velho. Aí. Agora amanhã acoplo o câmbio. Colocou o câmbio. Tem que ver esse suporte dele. Não sei se esse aqui tá solto. Pois é, esse aí é bom que tá solto. Ainda foi o suporte nele. Ah, tá aí, rapaziada, ó. Motorzinho filé no lugar. Cê é louco. Mais um dia finalizando, rapaziada. E mais uma função pronta, ó. Instalação do motor. Solda do... Dos bracinhos ali, dos coxinhos, ó. É. Eu já fiz, já coloquei dois, seis cilindros, né. O primeiro quatro cilindros que eu instalo é assim. É este. E ficou bom, hein. E esse projetinho vai ficar legal, hein. Pra quem não sabe, isso aqui era pra mim esse projeto, tá. O meu amigo meu viu. Me deu aquela saveira vermelha. E pagou a reforma. Falei, não, William, eu vou pagar a reforma. É uma restauração, né, cara. Olha aí. Tudo desmontado. Ela vai ser dois tons, tá. Ela vai ser preta e laranja. Motor, ele quer tudo preto, para-choque preto. Ela vai ser laranja. Ele vai fugir um pouco da originalidade, tá. Não vai ser padrão original, não. Vai ser padrão gosto do cliente. Beleza? Então vamos pra cima. O cliente aprovou o nosso orçamento do Diplomata Preto. Estamos autorizados. Estamos autorizados a mexer, rapaziada. Eu já tava triste, já. Falei, pô... Ah, dez. Último projeto. Aí o cliente veio aqui e falou, não, William. Não vou dar sossego pra vocês, não. Já aprovou o projetão aqui. Amanhã a gente já começa. O que vai fazer nele? Deixar capu na lata. Tirar essas maçaiadas dele aqui, ó. Arrumar a frente. Preparar e pintar a carroceria inteira. Mas tem que desmontar, né. Tem que tirar friso, maçaneta, retrovisor. Igual o Feio, não sai blusa, no azul e no cupê, tá. Vamos preparar ele inteirinho e pintar. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos, rapaziada. Igual eu falei pra você. O cliente pagou, a gente faz. O cliente não pagou, o carro fica aí. O cliente não pagou, fica aí. Meu sonho era terminar aquele dia, mas... Eu queria contrariar o advogado e mexer. Mas ela falou, não, não mexe não. Deixa aí. Então vai ficar aí. Beleza? É isso aí. A dez já. Com o motor no lugar. Amanhã ainda continua. E vamos pra cima. É nóis, rapaziada. Baixa. É isso aí. Vamos ver. Ó. Câmbio. Câmbio instalado já, tá. Aí tem o... O local embaixo ali onde eu vou fazer os coxins, tá. Vai ser nessa direção aqui. Primeiro eu vou colocar o coxin nele. Aí só solta a chapinha assim, né. É. Aquela chapinha que sobrou da gabina. Da carroceria. Aí, ó. Vê lá. Vê lá. Quer ver? Põe a mão ali. Você vai ver. Tem dois buraquinhos ali, ó. Um de cá, um de cá. Sim, sim. Cadê, 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 cadê? Armar pra frente, vai dar. Vai ter que levantar eles. Vai ter que erguer. Vai ter que erguer. Mas ele entra, né. Parece que ele entra. Aham. Tá aí, ó. Tudo reaproveita, rapaziada. Tá aqui, ó. A chapa bem grossa. Dá rosca? Parece que não. Não, mas qualquer coisa eu compro específico pro câmbio mesmo. Peraí. Não vai dar por causa do cardão, pô. Não, só pra ver se ele vai rosquear aqui ou não. Deixa eu ver aqui na internet o coxinho de câmbio. Não é, né? Não é, não. Mas você entendeu, né? Ó aqui, ó. Esse aqui é móvel. Esse aqui não é, ó. Esse aqui tem que tirar. Eu não sei qual foi a finalidade desse aí, na verdade. Aí aqui, tá vendo aqui, ó. Ó, dá de fazer assim, ó. Deixar ele aqui. Soldar ele aí. E fazer de base. Não dá, porque ele fica pertinho aqui. Eu tenho que tirar ele. Esse aqui vai ter que soldar assim, ó. Não tem, ó. Assim, ó. Mas lá embaixo. Assim, fazer os furos nele e colocar o coxinho nele. Deixa eu tirar esse aqui. Ele é bem aqui, ó. Aí. Assim. Isso. Assim mesmo. Aí faz um apoio pra ele e coloca. Dependendo do jeito que for, parafusa o coxinho só aqui. Porque ele vai apoiar em cima dele. Ele não vai correr pro lado, ó. Parafusado por seis parafusos. Parafusa no... É, é. Deixa a chapa. E deixa, é. Só pra ela movimentar. Sim. Isso. Só pra, tipo assim, pra ele ter um apoio em cima. Não ficar solto. Pra não forçar nem cardanho, nem coxinho de câmbio. Só pra ele não... É, encosta ele, entendeu? Aí ele fica apoiado. Mas ele tá preso. Dá de fazer assim. A chapa vai soldar. Aí tá soldada. Aí o guia do coxinho que vai... Aí o câmbio fica assim, ó. Em cima do coxinho. Põe aquele coxinho tudo de borracha, não tem? Ele fica em cima do coxinho. Pronto. Já dá um apoio, já. Mas... Peguei, Tom. Mas você tem que ver certinho por causa disso aqui, né, cara? O encaixe do cardanho ali. Pode ver que ele tá alto, ó. Tem que baixar. Olha lá. Isso aqui ele vai pra frente igual a de Opala ou ele é fixo? Isso aqui. Ele tem um ângulo, né? Mas ele faz assim? Ele faz um pouquinho. Porque do Opala, se você soltar, ele chega até a baixar, né? Porque o molejo aqui faz um pouco essa torção, não tem? E os amortecedores também ajudam. Mas ele tem um... Você vê, né, cara? Um pouquinho. Você vê como que a gente soldou os coxinhos retos, né? Olha a direção aqui do cardanho. Isso é. Retinho. Porque naquela distância, se tivesse torto, já tá fora totalmente aqui, né? Porque quanto mais longe fica, mais o ângulo abre. Olha lá. Tá casando certinho, mano. Tudo assim, ó. Tudo no olhômetro, dedômetro, palmômetro. Tudo assim. Ficou bom, Antônio. Tá louco. Tem que ganharia a raiz. É, ué. Vai e passa o pau nas ruas, você tá doido. Tá ficando bom, cara. Cara, esse projeto aqui vai ficar legal, hein? Você tá doido? É igual eu falei. Esse aqui era meu projeto. O cara viu e falou, não, Ilha. É meu, eu vou comprar. Pagou, levou. Tô montando pra ele. E tá quase já. Aí essa parte aqui, ó. Hoje eu fico encarregado só de fazer o coxinho. Parou o câmbio. Aí acabou. Aí a minha obrigação agora aqui é só pintar. Deixar bacaninha. E a gente começar a montar. Passar a capió embaixo ali da gabina ali. Pôr ela aqui em cima. Ver o buraco ali do câmbio, onde vai sair. Pra fazer o acabamentinho. E já era. Aí monta ela. Monta ela inteirinha, parafusa. Aí vou mandar um prime total nela. Ainda vamos lixar o prime. Já lixa com lixa d'água. E já preparar pra pintura. Tá? Aí vou passar uma base branca nela inteirinha. Aí corrijo de novo. Ela vai ser laranja, tá? Pinta ela de laranja. Pintou. Acabou. Minha obrigação tá feita. Aí fica aqui só pro dono chamar o eletricista. Se ele quiser fazer funcionar aqui também, já vai funcionar aqui mesmo. Entendeu? Aí fica a critéria dele. Beleza? Aí depois ele vai comprar pneu novo, né? Aí vai fazendo. Não vai brincando, ó. A brincadeira nunca acaba. A brincadeira nunca acaba. E nunca acaba, nunca deixa de gastar. Gasta, gulinho. Ah, mas é bom, cara. É bom. Você tem que pensar que... Você tá nessa vida só de passagem. Se você fica aí não fazendo o que você quer, meu amigo, acabou. Então é nóis aqui. É. É, mas é verdade. Aqui você trabalha, velho. Você trabalha igual com o cavalo. Mas é que você... É o que eu gosto de fazer, né, Marcio? Não é o que eu gosto de fazer, né? Mexe na 10, pinta a parede. É, não faz tudo, rapaz. Vamos comprar uma montanha lá em cima, lá da laje. Passa lá. Impermeabilizante na laje. Aí não adiantou nada. Agora vai ter que colocar a manta asfáltica na laje. Rastelo que encaixa. Tirar um pouco das flores. E não dá. E você limpa hoje. Amanhã tá o dobro de sujeira. Muda carro de lugar. E amanhã já tem... É. Sai 10 carros, entra 20. É assim, rapaz. É assim. E dor nas costas. Você não aguenta nem baixar. E puxa. É como se não bastasse os projetos grandes, arrumamos pequenos. É. Aí tem moto também, pra não mexer. Eu já tô querendo deixar a moto na lata, velho. Pô, a moto eu vou colocar a placa amarela, né? Eles vão andar assim mesmo, velho. Aí, ó. Carburador de moto. Isso aí. Vamos pra cima. Vambora. E lembrando, sempre lembrando a você, tá? O cara que traz o carro aqui e paga certinho, o projeto dele voa, né? Vai embora rapidão. Os carros que estacionam, você já sabe, né? Então, vamos pra cima. Vamos pra cima, né, Bruta? E a Bruta sempre acompanhando a gente. E querendo morder os outros. Porque agora ela tá brava. É. Agora ela tá fazendo o papel dela. Com certeza. Beleza. Ô, o cara ficou ali inamorável, ó. No olho, cara, ó. Você vê ali pelo cardão, ó. Dá certinho ali a distância dos dois lados, ó. Você tá doido, velho. É igual eu falei, tem que colocar só na reta lá do diferencial. Pra não fazer o coxinho muito alto aqui do câmbio. É isso aí. Tem que levar lá pra fazer o coxo primeiro. Eu acho que é também. Pra depois trazer lá pra... Pra depois fazer coxinho de câmbio. Tem que arrumar um jeito com um calço... Cavalete, ó. Foi um cavalete no pé do câmbio ali, já era. Pra ele não ficar forçando os coxinhos. Cadê o outro? Tá. Tá por aí. Deixa eu tomar uma água. Aí, rapaziada, ó. Ontem eu coloquei tudo no carrinho do Mercado Livre ontem. Sem dinheiro pra comprar. Hoje, é. Hoje veio um cara aqui que comprou o farol do Opala ali, ó. Nosso projeto vai sair do papel, ó. Ó. Sanfoninha amarela. Carenagem. Para-lama. Essa frente aqui. As laterais aqui. E a rabetinha daqui. Todas. Branca também. O que mais que tem? Pisca. Rabetinha de placa. Lâmpada. Tampa do tanque. Kit adesivo. E só. Partido elétrico. É. Ah, ela não tem o tanque daqui, cara, ó. O que que vai aí? Não vai de pôr o pé. Só tem do lado de cá. Ah, não. Ele é parafusado, ó. Ele compra. Ah, ele tem que comprar. Olha lá, ele é parafusado, ó. Ele tá sem desse lado aí. Uhum. E lembrando, ela é... 250, com motor de XL 125. Ó. Quase que pega? Zero. Ó. Cadê o... O automador de gasolina? Será que pega? Sem negócio de vela? E eu não sei. Sem bateria. Bom, pelo menos... Sem bateria pega. Pelo menos compressão tem. Compressão tem. E vela nova também, ó. Será que tem óleo? Será que esse aí tem um pininho ou não? Tomar que não esteja branco. Não está tão ruim assim, não. Está com óleo, né? Com óleo velhinho, mas está. Trocar de óleo para eu comprar um litro de óleo. Caralho. É porque é óleo sintético. Essas motos aqui é moderna já. Pudre, né? Quero em gasolina, cara. Deve ter misturado. Quero em gasolina. Uhum. Ó, kickstarter. Ó, compressão, ó. Ó. Esse aí tem que trocar. Esse é RC. Por quê? Rasga canela. Ah, esse não rasga. Esse não rasga. Ah, não. Esse aí é 125. Rapaz, meu pé está doendo até hoje. Daquela XLX 250. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi vender aquela moto lá. Acabou com meu pé, velho. Meu pé está, parece que apanhei de cacetete na palma do pé. Deus me livre aquela moto ali. Primeira moto que eu peguei, moto é 150. Nunca mais eu quero uma daquela. Só se for por deselétrica. Mas não tem, né? Ah, não tem. É isso aí. Ó, o... As artes do... Esse é o meu. As artes do... Dos painéis lá da oficina. Eu vou fazer em material gráfico, tá? Não vou fazer em grafite, não. Tipo esse assim, tá? Tá ali, ó. Olha lá. Vou mostrar de longe pra você pra ficar na expectativa, tá? Vou acertando com o pessoal aqui. Pra amanhã... Já deixar instalado lá. Beleza? Mas esse aí vai ficar pra um próximo vídeo. Vamos contar a história dos painéis. Porque tudo tem um significado, né? Então tá aí, rapaz. Fique ligado, hein? Os box... Agora tem nome. Ó, na A10 aqui, ó. É igual a prefeitura que trabalha, ó. A operação tapa buraco. Tá vendo aí? Tem uma arruela aí que colocaram pra pôr parafuso. Ao invés de você cortar... Você só tampa o buraco. Passa as brilhadeiras. Depois refura. Hã? Ó. É trampo, hein? Tem tudo isso aqui. Tem tudo isso aqui. Tem aquele vão ali. Aí é bom ficar contra o sol, ó. Pra você ver tudo, ó. A parte de cima eu já fiz. Ok, vão. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó.